Estou aqui no Almagual com Luciana fazendo nova tatuagem Ai, com pedra! Nossa, que lindo com pedra hoje! Que coisa maravilhosa! Amei, amei, amei Ainda está mole, vai ficar seco daqui a pouco, olha que lindo Ai, que lindo! Gente, olha É com Luciana, vai com Luciana Toda sexta-feira Luciana está aqui, toda sexta-feira E ela está fazendo tatuagens maravilhosas por vitrião Coisa maravilhosa, olha Olha, aqui temos também o Jamba Brasil Mãe, mãe, mãe Jamba Brasil aqui Ó gente, a tatuagem, ó Nossa, amei, amei, amei O gelo vai estruturar aqueles símbolos do dia do Mátima Como somos filhos? Mátima! Procurem, amei Estamos aqui no Almagual, restaurante típico árabe Brasil, São Paulo, rua Bueno de Andrade 517 Telefone 964, 4112 Vem aqui pra ficar mais bonita 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 Vem aqui pra ficar mais bonita